Olá pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês um simulado de prova. Eu já tinha realizado esse simulado de prova no primeiro vídeo, mas lá eu falei tanto do tag leslab quanto do apuração. Hoje eu vou estar falando só do apuração e entrando em mais detalhes em alguns comandos do software. Eu tenho aqui um regulamento que eu preparei, que diz o seguinte, a largada e chegada vai ser no mesmo ponto. Haverão atletas de elite e esses atletas de elite não participarão da faixa etária, independente da posição que ele fique. Haverá uma premiação geral para os três primeiros, haverá uma premiação de faixa etária para o primeiro colocado de cada faixa, que vai ser por tempo líquido, e os ganhadores da geral não podem participar da premiação de faixa etária, ou seja, não pode ter premiação dupla. Haverá premiação para moradores e maior número de equipes. Muito bem, eu já estou com o meu sistema aqui configurado, o tag leslab também está conectado, eu só preciso agora me conectar aqui com a apuração no tag leslab e a apuração estar descomunicando, que é o que já aconteceu aqui. Tem algumas situações de prova que podem ocorrer, que nós também vamos estar simulando. Então, uma delas é, por exemplo, estar tudo pronto e, de repente, um atleta pisar no tapete ou passar próximo da antena. Então, veja só, essa informação é inválida porque a prova ainda não começou, então eu preciso excluir esse atleta. E é aí que a gente entra nessa aba aqui de consulta e excluir. Essa aba, ela serve para consultar todo atleta que pisa no tapete e é mostrado aqui em recepção. Então, eu posso consultar tanto pelo número quanto pelo nome. Assim também como eu posso excluir o tempo desse atleta realizar uma consulta. Então, eu vou fazer agora. Então, ele já está selecionado, porque eu só tenho ele, clico em excluir, e ele realiza a exclusão do atleta. Se esse problema continuar persistindo, se os atletas estiverem ainda passando no tapete, uma outra solução é você pausar o TagnasLab. Vamos dar um pausar aqui. Por mais que ele esteja fazendo a leitura dos chips, que eu vou passar aqui, falando dos chips, ele está mostrando aqui em cima a leitura da antena, só que ele não está nem gravando, nem jogando as informações para cá, e nem mandando para o apuração. Ele só me mostra aqui em cima, para eu ter a certeza que as antenas estão funcionando corretamente. Então, isso evita que tem problema. Então, uma vez que eu pausei, eu só fico esperando a largada começar. Assim que a largada der início, eu tenho que anotar o tempo dessa largada, baseada no tempo do computador, ou pegar a passada do primeiro atleta, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, eu vou clicar em ativar, como se a prova estivesse começando, e eu vou voltar para o apuração. Vou passar os chips que eu tenho aqui. Ele já está fazendo a leitura, como se os atletas estivessem na gama, tá? Ok. Ele já fez a leitura, e mostra a hora local aqui, tá? Então, se eu tivesse anotado o tempo, ele ia me mostrar esse horário. Eu também posso estar pegando a primeira passada do atleta. Então, a primeira passada foi esse atleta, com o tempo 21, 49 e 34. É o tempo que eu tenho que pôr aqui, o tempo de largada. 21, 49 e 34. Para quê? Para que ele possa me fazer esse desconto, e aí trazer o tempo correto do atleta. Essa aba estatística, eu já tinha comentado, tá? Mas ele vai me mostrar agora, toda a atleta que passar aqui, ele também vai estar mostrando e dividindo isso na sua respectiva categoria. Então, percebam que, por exemplo, na geral, né? De feminino, 35 e 39 anos, eu tenho dois atletas. Vamos ver mais alguns aqui que ele achou. O amorador de 10K, eu tenho três atletas, e vocês vão parar que eles estão na chegada. Ele deveria estar largados, porque nós estamos simulando uma largada. Por que ele está aqui? Porque o sistema, ele considera, todo atleta que passa por aqui, é captado, o sistema considera como chegada. Então, eu preciso informar para o sistema que essas informações que ele acabou de receber, e assim que todos tiverem passado pela antena, eu tenho que informar para ele que isso aqui é uma largada. Eu informo com esse comando aqui, eu venho aqui, transferir dados para largada, e clico em confirmar. Assim que eu confirmo, ele vai pegar toda essa minha informação, vai transferir para largada, vai zerar esses dados, vai zerar essa recepção dos tips que ele pegou, e aguardar a fofinha chegada. Clico em sim, e veja só, ele sumiu com a informação. Sumiu não, ele transferiu. Aonde eu vejo essas informações? Na aba percursos. Na aba percursos, eu sei que ele vai mostrar um resumo aqui, dizendo que eu tenho 31 atletas que largaram, aqui a chegada não tem ninguém, mas se estivesse chegando atleta, ele ia mostrar também a quantidade de atletas que chegaram, se tivesse um percurso a ser importado, ele ia também estar mostrando, então essa aba seria um histórico resumo do percurso do atleta, como eu consegui visualizar todo o tempo dele. Então, agora eu só estou aguardando a chegada dos meus atletas, e eu vou passar os tips. Então, eles começaram a chegar, eu vou passar todos de uma vez, para a gente fazer um simulado de relatório. os tips estão em envelopes, estão meio próximos de um a outro, por isso que a recepção não está sendo mais rápida. Então, aqui, chegaram os meus atletas, e agora, eu vou gerar o meu relatório. Eu venho aqui em relatório, só recapitulando aqui, só relembrando, lembra que eu fiz a transferência? Agora sim, quando eu realizei aquela transferência, ele jogou o que estava na chegada, para a largada, e os atletas agora que chegaram, ele começou a mostrar aqui para mim. Então, vamos dar uma olhada no relatório, e gerar o relatório conforme o nosso regulamento. Então, impede os três primeiros da geral. Para que essa informação fique fixa, reparem que eu tenho os três primeiros da geral já configurados, classificados na geral para ele, são os atletas que não vão participar da faixa, são os premiados na geral, são os N primeiros que eu vou colocar aqui, e esses N primeiros não vão participar da faixa etária, que é o que ele está pedindo aqui. Os ganhadores da geral não podem participar da faixa. Ao colocar o número de ganhadores aqui, ele já vai me descartar da faixa. Eu posso estar colocando isso na mão, assim que eu entrar em relatório, ou posso já deixar isso gravado. Deixar gravado, vem em configuração, relatórios, e informo a quantidade de atletas classificados no geral masculino, e a quantidade de atletas classificados no geral feminino. Assim, quantos atletas eu quero imprimir. Confirmo, e ele vai ficar gravado. Então, assim que eu entrar no sistema, no dia da prova, essa informação já vai estar registrada aqui para mim. Então, vamos selecionar a modalidade, de 5K, geral, os três primeiros. Então, está aqui, os três primeiros, que ele está me exibindo, com o seu respectivo tempo. Vamos supor que eu precise fazer uma desclassificação. Essas abas que eu tenho aqui, por exemplo, aqui eu consigo desclassificar, aqui eu tenho o histórico do atleta, onde ele vai mostrar toda a informação. E dentro de relatório, eu consigo fazer isso, sem ter a necessidade de estar saindo daqui. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, para você desclassificar um atleta, ou para você fazer uma alteração de cadastro, às vezes, em alguns softwares, você tem que sair, entrar em um determinado item, para poder fazer essa alteração. Aqui, você não tem essa necessidade. Tudo, você consegue resolver nessa tela aqui. E, uma vez que você altera, essas informações já são repetidas no resultado. Um exemplo disso, é que eu vou desclassificar esse atleta aqui. Vou chegar nele, vou clicar no botão desclassificar, e ele pergunta se eu quero realmente desclassificar, confirmo, e vejo que ele já desclassificou, já tirou do meu relatório, e já subiu um outro atleta. Assim, também, como eu posso desclassificar, eu posso verificar o que está acontecendo com um determinado atleta. Então, vamos supor que o número 31, ele não está aqui. Então, eu quero saber o que aconteceu com ele, que ele deveria estar nessas posições. Eu venho em detalhe, ele vai abrir esse histórico aqui do atleta, e aí eu digito o número correspondente. Por aqui, eu consigo visualizar tudo. Então, vejam, ele está me mostrando, o número 30, ele faz parte do 5K, é que o tempo dele, ele está com 2,48. Mas, vamos supor, que o tempo dele esteja incorreto. Se eu tivesse que incluir um tempo, porque eu já tenho tempo, mas se tivesse que incluir um tempo, eu colocaria aqui, e clicaria em confirmar. Eu só vou fazer uma alteração, eu vou dizer que o tempo dele é 2,45. Confirmo, ele realizou com sucesso, vamos sair, e essa informação se reflete aqui. Vejo que como eu operei para 2,45, esse atleta acabou ficando em primeiro lugar. Se eu tiver que fazer uma alteração de cadastro, eu também não preciso estar saindo. Então, se eu for que o número de 16, não, Delos, entrou um outro atleta no lugar dele. Eu faço, eu clico duas vezes, ele vai abrir aquela mesma tela de histórico, com a diferença que ele já traz a informação para mim. Então, eu altero a informação dele. No lugar do Delos, entrou o Marcos. Eu confirmo, ele altera, vamos sair, e veja, ele já fez a alteração para mim, automaticamente. Então, com isso, eu consigo já gerar os meus primeiros resultados, no caso, os três primeiros. os três primeiros não podem sair na faixa, então, o sistema já entende isso. Prova disso, eu vou gerar, vamos colocar aqui, os dez primeiros do 5K. Aqui, ele vai mostrar o geral, a colocação geral, e, ao mesmo tempo, ele mostra a colocação da faixa. Então, perceba, ele já tirou esses três atletas da faixa, e está começando a premiar os que ficou em quarto, do quarto em diante. Para gerar um relatório de faixa etária, então, vamos pegar esse 30 e 34, o Daniel, ele não participa, porque ele foi o vencedor, está em terceiro, então, o próximo a ganhar a faixa de 30 e 34, é o Gustavo. Para gerar um relatório de faixa etária, eu venho aqui em faixa, clico em confirmar, e aí sim, ele vai mostrar, vamos ver, o Gustavo é o primeiro de 30 e 34 anos. Cliquei em primeiro, e ele vai mostrar um relatório mais detalhado, separado pelas faixas, mais fácil de visualizar. Então, ele está carregando, então, veja, é bem mais fácil, ele vai de 20 a 24, trouxe um, 25 a 29, ele trouxe, 30 a 34, e vai trazendo os atletas separados por faixa, só que aqui ele pede por tempo líquido, e só o primeiro, então, ele quer um, um atleta, o vencedor, só o primeiro, por tempo líquido. Então, eu só digo que a colocação é de 1 a 1, por tempo líquido, ele vai separar essa informação para mim, e gerar o relatório, veja, só trouxe 1 de cada faixa, por tempo líquido. O tempo líquido aqui, como a gente fez um simulado, está idêntico, está muito parecido um com o outro, mas ele vai trazer por tempo líquido, porque o atleta, ele tem a largada, então, aí é gerado o nosso tempo líquido. Vamos ver mais o que ele pede aqui, aqui é o resultado de moradores, então, eu venho aqui em relatório, os atletas estão flagrados como moradores, eu posso selecionar se é 5 ou 10K, seleciono a subcategoria, moradores, clico em confirmar, e não achou ninguém. Deixa eu colocar de 1 a 100, bom, mas aqui ele já me disse que 5K de moradores, não achou ninguém, o que eu tenho de morador aqui? Esse M de morador, está no 10K, então, vamos supor, que todo morador está no 10K, clico em confirmar, ele já traz para mim os moradores. Lembra que eu disse que a faixa etária, a elite não participa da faixa etária? Aqui, ele já obedece também esse conceito, então, se eu pegar, vamos ver quem é a elite aqui, de 10K é elite, então, eu vou gerar um resultado de 10K, chego aqui, 10K, deixa eu tirar esse cara, de 1 a 100, só para a gente visualizar, então, reparem que esse código aqui, de elite, ele não participa da faixa etária, então, são os três primeiros colocados, correto? Então, reparem que o primeiro foi o número 9, o 14, o número 4 é elite, tá? Então, ele já não ia participar mesmo da faixa, né? Mesmo se ele não fosse elite, que ele está em terceiro, e o quarto também é elite, só que ele não participa da faixa etária, né? Então, o sistema já respeita isso, porque ele está plegado como categoria, todo mundo que está plegado como categoria, o sistema já tira da faixa etária, ele não classifica, tá? Então, aí, ele já obedeceu os nossos conceitos, já tiramos de moradores, ele já obedeceu essa regra, e agora eu quero tirar o maior número de equipes, para tirar o maior número de equipes, eu venho aqui em equipes, tá? E aqui embaixo, ele me pergunta se eu quero gerar o maior número de equipes cadastradas, ou completar a prova, vamos colocar cadastradas, ele diz que você só vai gerar de 10k, só que eu quero de todo mundo, vou pôr geral, de nove equipes, maior número de equipes cadastradas, e veja só, ele me traz o maior número de equipes cadastradas, 88 atletas para a Academia Splash, tá? Existe esse conceito aqui de pronômico também, que ele é interessante, porque ele dispara quanto está o tempo de prova, então, se, por exemplo, eu tiver que fazer a anotação lá no 5 primeiros, 2, 3 primeiros, eu não preciso ficar olhando para o relógio de pórtico, eu só anoto aqui, tá? Porque ele está me trazendo o tempo real da prova. Bom, pessoal, acho que é isso, eu procurei colocar todos os conceitos que tinha aqui para relatório, tá? Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima.